E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Donkey Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o problema que eu tinha no meu carro, né Eu comprei um Subaru, pra quem não sabe Aí eu rodei com ele 3 meses, mais ou menos Aí comecei a ter problema na suspensão, porque as malas estão cortadas e tal Pra quem me acompanha sabe, né, o problema que tinha o carro Mas eu vou mostrar pra vocês agora, o estado do carro agora, mano Ó, vou mostrar aqui Isso aqui, mano, olha o estado do carro, mano Tá sem motor, véi Ó, o motor tá aqui O que que aconteceu, galera? Falar agora Tá aqui o meu carro, pra quem não conhece Beleza, o que aconteceu com o carro? Eu tava misturando óleo e água no motor Aí a gente pensava que era na serpentina, mas não era Era um problema um pouco maior Aí eu decidi fazer um motor novo, pra poder tirar todas as dúvidas, né, do carro Porque pra quem tem Subaru, sabe que é um probleminha de girar Uma peça que eu não tô lembrando agora, mas já já vou lembrar Aí, como o motor do meu carro era usado Eu comprei o carro usado, não comprei de nenhuma concessionária Eu comprei de um carro particular Aí eu decidi fazer isso pra tirar todas as dúvidas Pra não andar com preocupações mais em frente, né, pra não acontecer nada pior do que tá Aí eu decidi fazer várias paradas agora Vou melhorar o motor, vou proteger o motor Eu vou melhorar um pouquinho da caixa de câmbio também Vou limpar toda a perda de óleo que tinha Vou trocar algumas peças do motor, vou pintar Mas isso daqui vai ser um vídeo do que eu troquei do carro, né Então isso daqui é a primeira parte, que é a desmontando tudo o carro, né Eu vou colocar um videoclipe aí, dos caras desmontando o carro Editor manda um clipzão aí em 3, 2, 1 Ó galera, tá cheio de óleo aqui Mas isso daqui não foi porque os caras desmontaram Esse daqui já tinha uma perda de óleo, que era da cremalheira Aí acho que a bomba de direção tava aqui, não sei, não lembro É por isso que tava perdendo todo esse óleo aqui Então os caras vão limpar tudo isso aqui Eu vou pintar algumas peças desse que eu falei Eu não vou saber que peça que eu vou pintar, né O cara vai desmontar tudo e vai dizer onde é que era Essa parte aqui do lado, essa tampa aqui Essa coisa vermelha eu vou melhorar Essa parte aqui, toda alguma coisa eu vou pintar Então eu vou voltar a gravar quando esteja mais ou menos tudo montado já, beleza? Bom galera, ó, vou mostrar o estado do carro agora Tem algumas peças aqui Não sei que parte que é essa aqui Desmontado o câmbio Desmontado o painel, sei lá Isso aqui tá tudo solto aqui, ó Tudo solto Vamos pegar essa parte do carro aqui O volante, o painel Vamos tirar tudo isso aqui Porque o ar condicionado também não tá funcionando Então esse daqui Não sei quando o cara vão fazer Mas vamos ter uma parte de trás Aqui estão as peças Filtro, intercooler Parte de trás Aqui Eu não consigo abrir Tá com a chave Não quero encher o saco da galera, né? Então vou deixar por aí Mas já tá vendo aqui Ó, parafuso Parte do motor Tudo aqui, tudo bem conservado Tem os plásticos aqui Que os caras tiraram tudo Mas tá aí, mano Ficar Tá dois meses já aqui na oficina Acho que vai ficar mais um mês Mas é isso Bom galera Depois de um mês Nós voltamos aqui na mecânica Na oficina E o carro tá aqui Os caras mandaram o motor Na retífica Pra poder ver o que que tem o motor Tá tudo desmontado No outro motor Como eu mostrei Quando eu gravei a primeira parte do vídeo Tava lá dentro Agora tá aqui fora Porque essa mecânica aqui Já não vai existir Eles vão mudar a outro lugar Então Então meu carro vai de guinche Até outro lugar e tal Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou começar outro vídeo Pra poder mostrar pra vocês O que exatamente Tô mexendo no carro Quanto é que vai sair aqui no Paraguai E é isso, mano Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto Valeu É nóis E fui! Tchau Tchau